Pode ser filha de João, viver no campo ou na cidade Pode ser filho de Maria, nossa bandeira é igualdade Pelo meu filho e pelo seu, eu luto há 29 anos Pela saúde, lazer, educação, os direitos humanos A nossa luta não acaba, pois a gente não desiste Criança e adolescente, quem protege e resiste A nossa luta não acaba, pois a gente não desiste Criança e adolescente, quem protege e resiste 29 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente Criança e adolescente, quem protege e resiste